Fala galera, beleza? Ghost Terminária com mais um vídeo da Dragon's Dogma E bom pessoal, mais um vídeo aqui de dicas, porque tem uma galera que novamente ainda não sabe disso É uma coisa simples do jogo, mas tem mesmo assim, tem gente que não sabe Bom pessoal, muita gente fala aí que no Dragon's Dogma não tem Fast Travel E originalmente não tem, né? Como é nos outros games, tu apertar X, vou pra aquele lugar e foda-se, tô lá já Bom, Dragon's Dogma tem sim Fast Travel, mas é um pouco diferente dos outros jogos Bom pessoal, quem já jogou aí, eu não vou explicar tudo porque é muita coisa Sabe que quando você mata o grifo lá na Blue Moon Tower Você pega um Ports Crystal, que é um cristal roxo bem grande E com esse cristal pessoal, você pode colocar ele em um ponto do mapa E aí você usa pessoal, uma pedrinha chamada Fairy Stone Eu tenho aqui a Eterna Fairy Stone, porque eu já tinha o save do Dragon's Dogma antigo E como eu falei no vídeo que é o Dragon's Dogma Dark Arisen Eu expliquei que quem tinha o save do jogo antigo Quando botava o Dark Arisen, ganhava item exclusivo E a Eterna Fairy Stone é uma delas E eu vou explicar porque Bom pessoal, quando você pega, como eu tava falando, o Ports Crystal Você pode colocar ele em um lugar do mapa qualquer E aí você usando essa Fairy Stone, você pode se teletransportar para esse ponto Aonde você colocou o Ports Crystal Então bota isso na mente Usem os Ports Crystal sabiamente, né? Coloque aqui no lugar onde você vá frequentemente Ou seja, eu aconselho Mas tem uma coisa pessoal Não temos só um Ports Crystal Vocês podem ver aqui que eu tenho vários no meu mapa Isso acontece porque pessoal Na segunda vez que a gente joga o game O que acontece? Quando a gente joga pela segunda vez A gente pode pegar mais Ports Crystal Matando o grifo A gente pode multiplicá-los E podemos também comprá-los Ou seja, o que é muito bacana Mas tem um limite, se não me engano São 11 ou 12 Ports Crystal pelo mapa Mas dá pra colocar pelo mapa todo Tranquilamente Você praticamente não anda nada Quando você tem todos os Ports Crystal no jogo E pessoal, lembrando então Vocês tem que usar as Fairy Stones Que no início do jogo Elas são descartáveis Você usa uma e tem que comprar outra O que é bem chato E por isso, como eu falei Eu tenho a Eterna Que eu uso uma só E ela nunca vai sair do meu inventário Eu uso uma só pra sempre Não precisa ficar comprando Que nem um copo descartável Tu bebe e troca Não, não é assim Com essa pedra Mas como eu falei Vocês tem que ter o save Do Dragon's Dogma original E quando vocês forem ganhar o Dark Arisen Vocês vão ganhar esse item Que é exclusivo Pra galera que já tinha o save Bom pessoal, então é bem tranquilo Não tem mistério Como faz o Fast Travel No Dragon's Dogma Tem gente que ainda tem dúvida Então é isso aí pessoal Não tem mistério nenhum Apenas faça isso que eu fiz no vídeo E vocês vão conseguir tranquilo E fazer o seu Fast Travel Mas bom galera Então é isso aí Conto com a avaliação de todos Nesse vídeo Avalio com o seu like Favorito Se inscreve no canal Um grande abraço a todos E fui!